E olha o jogo. Porra, nunca fiz nada pro cara e ele me pede pra jogar de Hanabi. Vai com o emblema de regen velocidade? Não precisa! Na jungle eu faço blue. É emblema mágoa aqui, velho. Tem efeito de cura, redução de cooldown e velocidade de movimento. Eu prefiro a mágoa. Eu vou de mago, pô, vou de mago, vou de mago. Eles são de TR. Olha o Fredri, né? Nossa, Angela e Fredri, né? Eu quero saber cadê esse filho da Matilda, né? Não vou precisar de cooldown, não. Vintão na jungle? Vintão na jungle, pode mandar. Caralho, o Alfa roubou a jungle mesmo, velho. Que isso, velho. Oi, por que o Fred tá de emblema? Ô, Gabriel, para, velho. Pior que... Alfa é foda contra a Esmeralda, velho. Ô, Rick. Por que que o Fredri tá de emblema suporte? O Fredri tá de emblema suporte? O Fredri tá de emblema suporte? Meu Deus do céu, mano. Que que esses caras... Mano, esses caras são muito doidos, mano. Ô, Rick, e se eu te falar que o... Que a Esmeralda farra mais rápido que o... Que o Alfa? Mais rápido que o Alfa não farma, não. Não, não. Aí... Não, não, não. Vai no Blue, vai no Blue primeiro. Vai no Blue primeiro. Meu Deus, cara. Eu não vou fazer o Fred, não, mano. Vou fazer o bagulho de invadir de novo. Vai ver. Vem pra mim onde ele começar, ô, Rato. Vou olhar o Red aqui. Nossa, é mesmo a Esmeralda formar pra caralho, velho. Reconchou no Blue. Nossa, a Esmeralda dá mais de 180 de dano no early game, o ataque básico. Tá jogando ainda aqui. Mais demorado. Vou voltar. Eu avisei, Rick. Nossa, que doideira, mano. É muito rápido mesmo, velho. Ah, velho. Eu não acredito que... Errou o Daninho. Ele deu um passeio pro lado, velho. Agora lá no Red dele? Não, eu vou voltar. Tá. Tá. Tô indo. Porra, devia tá gravando essa PT. Porra. Nossa, cê é louco, mano. Ah, é pelo amor de Deus, né, Hanabzinha? Tá. Eu tô sem crédito. Se tiver coisa... Que horas ele botou? Bota nove horas, velho. Porra, já viu? Então, o Bolsonaro tá fazendo L. Se você, até os três minutos, tiver um AFK no seu time, você pode render e a partida é invalidada. Morri? Meu Deus. Mano, eu não vou voltar à base, mano. A esmeralda é doente ao ponto de que o escudo dela recupera a vida. Se bem que eu tô sem mana. Tá pra dar o blue, não? Galera, eu tô aqui pra pedir pra vocês deixarem o seu like e se inscrever, que é muito importante aí pro canal. Não custa nada pra vocês ir passar pra avisar que eu tenho afiliado da Amazon, tá? Então, se você for comprar qualquer produto na loja, me manda mensagem no Insta ou em qualquer lugar, que se você deixar eu gerar o link, eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Então, caso você queira me ajudar financeiramente aí, é só me mandar a mensagem lá que eu gero o link pra vocês. E é claro, mano, falar aqui da Smile One, que é uma loja de diamantes muito mais baratos do que no jogo, tá? Acesse o link lá, você mesmo pode comparar os preços. Se você comprar via moeda Smile, você tem até 40% de desconto nos pacotes, tá bom? Então, usa a Smile, salva o meu link e muito obrigado pela Smile patrocinar o canal. É um patrocínio muito importante aqui, beleza? Então, continue com o vídeo aí, espero que vocês gostem. É, vou fazer agora. Tomara que eu tenha mana pra fazer o blue, né? Pedra nem um soco. Dá aquele lixinho, hein? Qual é, velho? Um ataque básico nesse cara. Ahn, o Alpha tá aqui na torta. Eu puxei pra gente, mas... Mano é sair, o Rick tá aqui, eu vou pra cima dele. Mano é morrer, pô. Ih, a Angela, eu tô... Caralho! Olha o dano que eu tô... Caralho! Ai, ai! Mata a Manuzita de Angela. Vai andar não. Anda aí, pô. É só andar. Júbia da oráculo, fi. Asmeralda é boneco estranho. Ei, boludo! Ei, boludo! Ei, boludo! Não rola matela, não sei. Cara, que que eu joguei hoje também que foi exótico, que deu bom. Ah, do Popo. Posso estar azul. Eu testei a Esmeralda na solo Q, assim, só de meme mesmo, mas... Nossa, eu amassei, velho. Então, a Esmeralda dá bom contra a Angela, né? Mano, eu acho que a Angela é uma merda em qualquer time. Não peguem a Angela, velho. No máximo, o PT é a Angela mid. Não, nem PT... Ah, tá. PT é não, sim. A Angela mid, sim. É verdade. Mas esse aqui tem pick melhor, tá? Esses caras fazendo na rotação... Ah, cara, eu... Assim, eu pego a Angela mid ali, e se você for estompar e dar carry pra um player só ali, beleza. Até vai, mano. Mas, nossa... Acho que eu ainda prefiro a Lilia um bilhão de vezes eu prefiro a Lilia no mid do que a Angela, velho. A Lilia tá forte pra caralho, a farsa é melhor. Mano, é o que eu tô falando. Mano, se você quer tanto jogar com a Fiskinzinha, pelo menos lá no... Bora daí a... 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 Nosso... A Angela, vence Angela! Uta, Angela! Uta, Angela! Uta, Angela! Uta, Angela! É isso que eu quero, Angela! Deixa ele eлыutar, entendeu? Caralho! Uai, velho! Quem é nele, quem é nele? Pode ver, eu tenho outro em 7. Eu quero ir na Angela. Vagabunda do caralho. Mata o brinde, mata o brinde. Também vai. Ih, que... Ele vai, ele vai untar, né? Nossa, esse pecaute dele dozando pra caralho. Boneco, hein? A Hanabi usando o edge? É, muito bom. É do número, tô 9-0, velho. A numerada foi o pick que eu falei. Foi a calma, hein? Nossa, peguei 10 kills, mano. Tô sem blow. Acho que se eu for fazer essa turtle aqui, eu vou acabar com minha mana. Contra essas comps, assim, velho, é muito bom. Vou terminar meu livro agora. Caralho, que isso? Não tem como, né? Se eu não roubar pra mais umas kills do Dush no dia, tá errado. Mano, o Khalid, ele surfa muito rápido com essa Benção Selvagem. Ele teve buff pra poder ser Move Speed. Ainda coloca mais Move Speed. Cara, não, na moral, Benção Selvagem é muito doente. Maluco, eu joguei isso. É com isso na Kagura, no mid, ontem. Velho, na clássica, né? Mano, é muito rápido. Mano, anda muito rápido, mano. É bizarro demais, velho. É muito rápido, cara. O boneco fica o Flash. Angelo Flora, entrei Angelo Flora, que foi a morte. Eu prefiro não jogar. É, eu desinstalo o jogo. Mano, já tô do outro lado do mapa, olha isso. Eu tava lá no red, já tô aqui, ó. Quem é que tá forte lá? Ninguém, né? Vou dar uma defesa genérica aqui, um... Fui, hein? Mano, olha o meu dano, velho. Vou pular de Palen, rapidão. Vou pular de Palen. Fazer agora um fracinho. Distribuir o suco. Pega esse bloco aqui, Lucas. Eu vou lá no meu. Protege o Lucas aí. Ele o... Sábio, Sábio, Sábio. Eu sábio. Por que não gosta dos suportes no ML? Porque eles são uma bosta. O jogo com o suporte fica um lixo, tá ligado? Não abre moita, não dá dano, não tanca, faz nada. Não é nada. O suporte faz nada. Aí você pega o Kufra, o Mino, faz play, usa Flash, Ute, starta, dá knock-up, controle em todo mundo, tanca pra caralho, abre moita. O suporte no Bungas é pra quem não sabe jogar o jogo, mano. Vai na minha! Olha, ela... Olha, ela... Olha, o Max morreu. Ih, o Max morreu. É lógico, o cara parece... Não vou nem falar que ela aqui tá... Caralho, olha o cara. Tô falando, esse bonecozinho é de... Esproção. Mano, o Rick tá 3-0, velho. Na moral, mano, amassei num nível, cara. Não, a Kau aqui, a Kau do pai, a Kau do índio foi visionário, eu falei. O cara voltou, velho. Claro que eu voltei. A torre tá me dando dano. Talvez... Nossa, mano, olha isso! Pedaços da rainha. Não vai ter seleção de rota, cara. Aquilo ali é só uma pré-seleção de rota. É só pra ficar mais fácil o acordo, tá ligado? Mas não vai ter seleção de rota. Eu me animei com os 10-ban. Os 10-ban foi legal. Na moral. Porque os 10-ban, assim, daquele jeito, né? O 10-ban do competitivo pra mim é ruim. Tem que ser os 10-ban daquele jeito que tá ali, ó. Os 10 de uma vez, mano. Tá ligado? Não, mas eu acho que o 2ml é melhor que o ban as cegas do LOL, tá? O 2ml pra mim ficou melhor do que os ban as cegas do LOL. Porque, por exemplo, você ban 3 de um lado, 3 do outro, tá ligado? Aí eles se revelam depois. Então, tipo assim, não tem chance de, tipo, ter realmente 5 bans iguais dos dois lados, tá ligado? É muito difícil. Muito difícil. E eu peguei a honra. Tá ligado? Boa. Nossa, ô, na moral, que... Mano, que doido... Mano, 18 kills, vaca! Que desgraça é isso, mano? 18 kills, mano! Eu tô com 80k, mano. Contra aquilo ali, mano, é a Esmeralda de Angus. Jesus amado, mano. Olha isso, cara. Eu joguei contra a Angela, contra a Matilda Midi e contra a Hanabi, velho. Ah, tô falando do ML. Foda-se o suporte do LOL, tá ligado? É, procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais.